Tá pronto? Tá com a espada? Tá com o escudo? Singe uns lombos com a verdade? Quem te fez a promessa, mulher? Quem te fez a promessa, homem? Quem te fez a promessa, mocidade? Quem prometeu que o seu filho vai ser um pastor? Quem foi? Quem prometeu que a sua família, toda a sua casa, servirá ao Senhor? Quem foi que prometeu? Foi o homem! O homem promete e aqui ele já despromete O homem fala que vai dar, daqui a pouco não vai dar mais Mas o dono da obra, o dono da casa, o dono da sua família O dono do seu casamento Se ele prometeu, ele garante Pra quem sem ter dado ouvido, mocidade, pro amiguinho na escola Aquele que gosta de quebrar a porta, de pôr fogo na sala de aula Ou tem dado ouvido pra sua liderança Ou tem dado ouvido pro seu pastor Ou tem dado ouvido pra sua regente A espada é a palavra, nós temos que andar com a espada Ninguém toca na sua casa Ninguém toca no seu casamento Ninguém toca na sua família Ninguém toca no seu filho E se tocar, vai cair fogo no seu Ninguém toca no seu casamento Ninguém toca no seu casamento Ninguém toca no seu casamento